No fim da tarde, a polícia encontrou uma adolescente que é a mãe da criança recém-nascida abandonada. É uma jovem de 17 anos. Ela e a mulher que aparece no vídeo que você viu, segundo a polícia, são a mesma pessoa. O Miguel está de volta ao vivo para falar desse caso. Miguel, atualiza para a gente, por favor. Exatamente, Saulo, de acordo com a polícia militar, a adolescente foi encontrada na casa dela, no bairro Esperança, que fica a cerca de 400 metros do local onde a criança foi deixada nesta quarta-feira. Ainda conforme a PM, a jovem afirmou que é mãe da recém-nascida e que havia feito parto durante a manhã de quarta-feira, enquanto a mãe dela não estava em casa. Então, depois, enrolou em lençol, colocou na sacola plástica, dentro da caixa e levou até o local vago, já no bairro Vila Formosa. A jovem ainda teria alegado que escondeu a gravidez da mãe com medo da reação da família. E no fim da tarde desta quinta-feira, o tenente da polícia militar, Emílio Plaster, falou sobre o caso. Vamos acompanhar. Em parlamentação com ela, ela muito nervosa, bastante abalada, ela acabou nos relatando que havia dado à luz a essa criança e que, por medo de sua mãe, ela havia abandonado a criança no Matagal, no Lote Maldívio. Pois é, Saulo, essa adolescente foi encaminhada para o hospital Márcio Cunha, acompanhada da mãe dela, e em seguida seria ouvida na delegacia de polícia civil. Agora será um caso judicial. Eu volto com você. Além de ser um caso judicial, amanhã no Balanço Geral, o Nicomete Felício atualiza para a gente todas as informações desse caso de Ipatinga. A criança recém-nascida está no hospital, não corre risco de morte, e a mãe da criança, segundo a polícia, é uma adolescente de 17 anos, a mesma pessoa que aparece no vídeo. Amanhã, então, no Balanço Geral, a atualização, outras informações desse caso. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Daqui a pouco eu te chamo novamente.